O Álvaro engordeu o cão a uma oferta ali tocar? Ai, que ela está a preparar tudo, ele não está. Ele deste episódio... Bonecas insufláveis no Luton Boxe, pois podem arrebentar. Isto é que são títulos. Podem arrebentar a bolha. Não sei o que é que vocês acham, mas realmente ser multimilionário deve ser giríssimo. Eu tenho que ter de jeito. Pois, pois, pois. É uma coisa que nunca fizeste, mas sabes de jeito. Sim, sim, gostaria de experimentar com essa veia. A ideia de que se pode fazer tudo, não é? Pode-se fazer tudo. Deve ser também aborrecido, porque não há impossíveis, não é? Veja-se este caso. O magnata do Dubai, cujo nome não foi revelado, ofereceu o iate dele como palco de um combate de boxe entre dois grandes. O britânico Tyson Fury e o ucraniano Vladimir Akhlitschko. Que foi vencido o ano passado pelo Tyson Fury. E, portanto, este seria o combate do ajuste de contas. E este magnata do Dubai, fã de boxe, ofereceu, então, o iate para que o combate aconteça lá para um público de 120 convidados. Sente que aqui a palavra convidado é relativa, porque a ideia é que cada convidado pague um bilhete para ver o combate no iate. E o preço de cada bilhete é um milhão de dólares. Ah, só por bilhete. Pois é, de facto, é dado, não é? Ah, bom. É dado, é dado. Para ver dois gajos a perrar, não é? Isto sem televisão, sem câmaras, sem jornalistas, o combate seria uma experiência verdadeiramente privada, embora a luta fosse válida para a conquista do título mundial. E, portanto, eles agora se dão a pensar, os lutadores de boxe. Eu nunca ofereceria um sítio meu como cenário para pancadaria. Ah, uma luta, ok. Partiu-me tudo no calor do boxe. Olha, olha, eu agora, boxe na cave. Tu não estás preocupado com a integridade física das pessoas que participassem? Estás preocupado com as tuas próprias coisas, não é? Não, não, não. Tirem-me os legos agora. O que é isto? Os leguinhos? Sim. Só mesmo um magnata do Dubai que, mesmo que lhe deem cabo do iate, ele logo a seguir compra mais meia dúzia. Pelo exemplo, não. Aliás, deve haver magnatas no Dubai que compram iates e fazem-no-se explodir à distância só para se rirem. Compram iate contínuo? Iate contínuo! Obrigado, Vasco. Obrigado. Há uma companhia de alta tecnologia na China chamada Lian Lian. Ah, agora inventa-te. Desculpa-lá. Estás em venta. Cala-te. Não existe nada. Lian Lian. Lian Lian. Lian Lian. É, o patrão é o xoxinho. Já te vou dizer o nome do patrão. Os empregados desta companhia, nos últimos anos, têm recebido em dinheiro o seu bónus anual. É a maneira normal de fazer as coisas. Este ano, o CEO da empresa, que é um senhor chamado Yang Yuzu, decidiu fazer algo diferente e pagar o bónus anual em géneros. Na festa do ano novo chinês, organizada pela companhia, e quando todos os funcionários esperavam receber o seu bónus habitual em dinheiro, o chefe surpreendeu-os com algo diferente. Este ano, o bónus anual foi pago em bonecas insufláveis. E eu acho que por um instante, todos os funcionários riram-se e foi divertido, até ao momento em que todos, coletivamente, soltaram um... Pois, mas agora é sério. Agora é sério, não é? Agora é sério. Já fez a sua piada. E foi nesse momento que eles perceberam que este ano não há mais nada. É só aquilo. Só bonecas insufláveis. Não há dinheiro. Há bonecas insufláveis. E foi um espanho geral a começar pela cara da boneca? Claro, a boneca ficou logo tipo... Uma branca da funcionário. Eu vi fotografias das bonecas. Ainda por cima, são das mais farsolas. Podia ser daquelas super sofisticadas e realistas em silicone. Mas é aquelas mais baratas. Que a mais pequena coisa rendam. Eu não sabia que você, no marco, fazia distinção entre... Eu sei. Eu sei. Eu falo por experiência própria sobre bonecas insufláveis. Ok? Eu vou partilhar a experiência. Nunca é demais recordar esta história. Uma vez, há uns anos, num sketch que eu estava a fazer para o canal Q, era preciso simular o meu atropelamento. E nós não tínhamos dinheiro para contratar um duplo e eu também não queria, de facto, levar com o carro em cima, não é? Não se percebe. Não me convinha. Não és um profissional. Por isso fomos comprar um boneco insuflável a uma sex shop para lhe vestir as minhas roupas. Ok? Pois. Nome do boneco. Big John. E a favorecer-me. Ora, qual o problema? Big John rebentou ainda antes da gravação da cena. Big John rebentou no ato do enchimento, a que talvez não seja alheio o vigor com que a minha empregada, a Mariana, encheu Big John, usando uma bomba de ar. E eu sei o quão bizarra é esta ideia de incumbirmos a Mariana de encher um boneco insuflável chamado Big John. Há coisas a que deveríamos poupar a nossa empregada. Mas ela é praticamente da família e por isso há essa confiança e ela ofereceu-se para insuflar Big John e ela é super inérgica e nós claramente tomemos o pior porque o som era... E por isso, à altura, Big John fez... Explodiu. Sim, pronto. E depois... Não morre Big John. A minha cara metade ofereceu-se para ir à loja buscar outro Big John. Só que por essa altura os Big Johns estavam esgotados. É como por aquela altura que vem muita saída do Big John. Muita saída do Big John. E é incrível. Como é que acaba o estoque de Big John? Então nada mais restou do que trazer para fazer de mim na cena do atropelamento não um boneco masculino, mas uma boneca insuflável feminina. Tinhas maminhas quando fostas atropelada e agora vais ter com a boca. Foi cheia de água com mais cuidado. Prestiram-lhe as minhas roupas, puseram-lhe uns óculos e é incrível como ficou inquietantemente parecida comigo. Até não tem nome, ela não tem nome. Era o Big John e ela. Uma Cindy Boob. Não, estás a inventar. Pois estou. Muito mal. Não me lembro. Acho que era Alzira. Esta era Alzira. Eu tinha uma piada sobre Alzira, mas não vou daqui a dizer. Digo depois o microfone fechado. Só o nome da boneca. Bom, mas havia aquele receio aí. A boneca tem seios enormes, mas... E eu também. Sim. Funcionou. Voltando a esta empresa de tecnologia. Pronto, no fim da festa de novo ano, lá foram os funcionários para casa sem bónus, monetário, mas com bonecas insufláveis. E alguns ficaram contentes, não é? Finalmente uma namorada. Olha-me Deus. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta. Litocar, venha conhecer o novo Renault Megane na Litocar, concessionária Renault no centro do país. O Homem que Mordeu o Cão. Até a próxima. E aí